E aí E aí Bom rapaziada, eu tava passando hoje pela internet Aí eu tava vendo algumas imagens de anúncio do NBA 2K E por acaso, antes do eFootball ser anunciado oficialmente pela Konami Há exatamente um mês atrás Eu estava imaginando o que a Konami poderia fazer com o PES Já que o PES, quem não sabe o que aconteceu com o PES Basicamente foi o seguinte E quanto eu vou falando isso, vocês viram algumas imagens do NBA 2K22 Rapaziada, do NBA 2K22 que vai sair em breve O jogo, se não me engano, vai sair mês que vem, né rapaziada Vai ser lançado oficialmente, vocês estão vendo algumas imagens sim Essas imagens são as imagens gráficas do novo jogo da 2K, né rapaziada Isso me deixou muito impressionado Porque é claro, eu acho que isso é totalmente algo completamente indiscutível Que a 2K tem gráficos muito, muito melhores do que o PES e o FIFA juntos, tá ligado? Os gráficos são sensacionais, são para um jogo de basquete, né rapaziada Tanto que a EA Sports tentou entrar no meio com o NBA Live E não conseguiu nem bater de frente com a 2K Porque a 2K domina completamente esse mercado, né rapaziada Então será que eles não poderiam se aventurar um pouquinho no mercado de futebol? Porque há anos nós vimos discutindo sobre a possibilidade de a 2K lançar Como lança também já o WWE, que vocês também vão vendo algumas imagens do WWE embaixo E também o NBA, eles poderiam se lançar num jogo de futebol, né rapaziada Que seria muito demais se eles fizessem isso E há anos também tem rumores falando que talvez está em produção esse jogo Que muitas poucas pessoas sabem de como ele está funcionando Mas ele está sendo produzido às escondidas Há anos tem esses rumores, né rapaziada Eu acho que isso não tem nada a ver Eu acho que não tem nada a propósito relacionado a isso Mas para falar sobre a possibilidade disso acontecer Como vocês sabem, a Konami simplesmente lançou o PES durante vários e vários anos E lançou o Wii Football e anunciou o Wii Football no último mês Então basicamente eles enterraram de vez o PES Então basicamente eles acabaram com o PES, tá ligado? E lançaram uma nova franquia de futebol Porque esse futebol não tem nada, nada, nada a ver com o PES Fechou rapaziada? Então antes que vocês pensem que se trata do PES Já vou esclarecendo para vocês que não se trata do PES Não tem nada a ver com o PES Tanto que eles trocaram o nome não só do jogo Mas também nem a Master League vai se chamar mais Master League Isso já estava sendo chamado desde o PES 6, tá ligado? Nenhum Master Lato vai se chamar mais Master Lato E nem o MyClub vai se chamar mais MyClub Então eles vão trocar toda a identidade do jogo, né rapaziada? Então se você ainda tinha alguma dúvida Que o PES ainda existia Mano, pode tirar o seu cavalinho da chuva Porque o PES foi encerrado e enterrado completamente, né cara? Eles simplesmente encerraram a franquia PES E o Wii Football é uma nova franquia, tá rapaziada? É uma nova franquia, não é o PES É uma outra franquia de futebol E o que eles poderiam fazer? Eu tinha pensado após o Wii Football ser anunciado Bom, o Wii Football é um jogo gratuito, né rapaziada? Aqui terão micro-transações, vendas de conteúdos, vendas de DLCs E o PES é um outro jogo com uma dinâmica completamente diferente E quem acompanha aqui o canal se recorda muito bem Que teve algumas épocas que a Microsoft se interessou Por comprar a franquia para poder produzir a partir do próximo ano, né rapaziada? Eu trouxe o vídeo falando sobre isso Que a Microsoft estaria supostamente interessada na franquia PES De comprar a franquia PES e começar a produzir os jogos Então por que não a Konami não vendesse a franquia PES, tá ligado? Por que não vender, mano? Porque sem falar que eles iam conseguir um lucro absurdo E poderiam já produzir esse futebol Que se trata de um outro jogo Tanto que já tem um novo motor gráfico Tudo completamente diferente do PES, né rapaziada? Porque se eles vendessem essa franquia Que já é tão famosa, tão grande Como o PES, né rapaziada? Eles poderiam sim lançar o Wii Football Como eles estão fazendo já ocasionalmente E não simplesmente enterrar o PES de vez, né rapaziada? Eles poderiam dar o PES e vender o PES para outra empresa Teve uma época que a Microsoft estava interessada por comprar o PES Eu não sei o que houve dessa negociação Não sei se nem se houve conversas para isso estar acontecendo Só que por que não a Konami vender-se É claro que tem que ver se a 2K se interessaria pela franquia Mas por que não vendesse o PES para a 2K, né rapaziada? Por que isso não acontecesse, né mano? Eles poderiam vender o PES para alguma companhia de jogos Que estivesse mais comprometida a fazer o PES E continuar com a produção do PES, né rapaziada? Então será que a 2K não se interessaria por fazer isso, né velho? Porque o PES que é uma franquia renomada de futebol Há anos, anos, anos vem sendo produzido pela Konami E de repente deixou de existir Eles poderiam vender essa franquia para alguma outra empresa Por exemplo, seria lançado o PES 2K22 Parecido com o que a Fórmula 1 fez Que era produzido pela KineMaster Não KineMaster, cara Esqueci o nome da produtora e tal Mas que foi vendido pela EA Sports nesse último ano de 2021, né rapaziada? Ele está sendo desenvolvido pela EA Sports E a 2K também poderia comprar os direitos do PES, né cara? É claro que a 2K eu não sei se interessaria por isso Mas a Microsoft já demonstrou o interesse de fazer isso E aí sim a Konami poderia lançar o seu eFootball da forma que eles gostam O FIFA também seria lançado O Ghost também seria lançado Que eu já trouxe um vídeo ontem Sobre esse novo jogo de futebol que foi anunciado E o PES também seria lançado, né rapaziada? Só que por uma outra empresa Agora eu falo para vocês, mano E imagine só como seria produzido o PES 2K22, mano Como seria insano esse PES 2K22, né velho? Baseado nessas imagens que vocês estão vendo aí na tela É claro que vocês estão vendo imagens de WWE e também de NBA, né? Preciso nem falar para vocês que o grande foco dessa empresa Sempre foi e sempre será o NBA E o WWE sempre fica de segundo plano Tanto que se vocês compararem os dois jogos graficamente O NBA, na minha opinião, dá uma surra de gráficos, né cara? Só que vocês pararem para ver Os dois jogos são produzidos basicamente na mesma base, né cara? Tanto os jogos da EA são assim E os jogos da 2K são assim Todos os jogos esportivos são produzidos na mesma base Como se fosse o mesmo... Não sei dizer que o mesmo planeta Só que de esportes diferentes Porque vocês percebem que graficamente O WWE e o NBA são bem parecidos Só a única coisa que muda é que um jogo é de luta E o outro jogo é de basquete Aí a esportes também faz dessa forma Então caso a 2K viesse a produzir o PES Caso viesse a comprar os direitos do jogo Iria ser produzido E poderíamos ter um jogo muito parecido com o NBA Com essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, né cara? E é claro Em relação ao jogo de basquete A 2K é nota 10, né rapaziada? Tem uma vasta estilo de personalização do personagem Tem muitos estilos de cabelo, né rapaziada? Eu acho mesmo que a Konami não fez questão de vender o PES Porque ainda assim querem fazer os fãs continuarem acreditando Que o Wii Football se trata de um PES evoluído, né cara? Porque se eles vendessem o PES e o PES viesse a ser produzido pelo 2K22 E eles apresentassem esse novo jogo, o Wii Football É claro que os fãs não teriam nenhum interesse nesse jogo, né cara? É claro Mas eles estão vendendo Apesar de ter um nome completamente diferente Eles não estarem citando mais o nome do PES Eles ainda assim estão vendendo E nós aqui também estamos acreditando Que se trata de um PES, só que evoluído, né mano? Só que isso infelizmente não acontece Se eles realmente viessem a vender os direitos do jogo Como eu falei pra vocês Pra própria 2K, caso a 2K se interessasse Ou pela Microsoft também Que já demonstrou um certo interesse há alguns meses atrás Eles iam vender o PES O PES iria produzido por outra empresa com esses mesmos nomes Com a mesma base que sempre produz E iria lançar esse futebol, né rapaziada? Agora eu te pergunto E se esse futebol não agradar os fãs de PES? Porque, como eu falo pra vocês Será um jogo completamente diferente, rapaziada Agora pensa Você gosta de PES e joga FIFA Mano, nem todo mundo gosta Nem todo mundo que gosta de jogar PES gosta de jogar FIFA E eu diria pra vocês que esse futebol vai ser tipo um FIFA, tá ligado? Vai ser um outro jogo completamente diferente Em relação ao que foi o PES 2021 Por isso que eu era muito a favor Eu seria muito a favor Com que a econômica pudesse vender os direitos do PES, né rapaziada? Porque aí sim teríamos um outro jogo Como o jogo realmente que nós gostamos de jogar, né rapaziada? E não um outro jogo completamente diferente Como eu falo pra vocês Como eu já falei no início do vídeo O futebol que nós iremos jogar Iremos receber no próximo mês Não se trata mais Não é mais PES Não tem nada de PES, tá rapaziada? Se trata de um novo jogo Num jogo completamente diferente Tantas pessoas estão falando que tá parecendo mais com o FIFA Do que com o PES 2021 Isso eu concordo O jogo tá muito parecido com o FIFA, né rapaziada? Não tem nada Absolutamente nada do PES nesse jogo Então é isso que me deixa com medo, né mano? Porque eu curto a gameplay do PES Eu também curto a do FIFA Mas eu curto muito a do PES, né cara? E eu tô achando que todas as imagens que eu vi Tudo que tá sendo dito Esse jogo não tem nada de PES, rapaziada Esse jogo não tem nada de PES Por isso que seria muito top Se a Konami fizesse isso, né cara? Mesmo que perdesse nas suas vendas Porque eu acho que isso faria Eles perderem vendas, né cara? Porque se eles vendessem os direitos do PES O povo perderia o interesse dentro desse Futebol, né cara? Porque sabe que... Porque aí sim ia ter maior ideia De que esse Futebol não se trata do PES Apesar de já não se tratar Mas aí sim as pessoas iriam ter Cair na real Que o Futebol não é o PES Não tem nada de PES E o PES seria produzido por outra empresa, né mano? Eu acho que isso seria Uma coisa sensacional Não pra eles, é claro Mas pra nós consumidores, né mano? Porque imagine só se a 2K Como eu falo pra vocês Como eu tô levando a exemplo Dessas imagens que estão rolando de fundo Imagine só se a 2K produzisse o PES Imagine só se a própria Microsoft Produzisse o PES Cara, ia ser muito bacana Porque eles iriam pegar a mesma base Dos anos anteriores Que sinceramente me agrada muito Iriam melhorando, melhorando, melhorando E é claro que iriam fazer um trabalho Que a Konami não foi capaz de fazer Em todos esses anos, né cara? E eu acho que pra nós consumidores Nós estaríamos ganhando muito Caso isso realmente Viesse a acontecer É claro que eu não sei se isso é possível Eu não sei se isso realmente Seria viável de acontecer Eu não sei se as duas empresas Têm um bom relacionamento Pra poder fazer essas negociações De direitos e tal Porque eu sei que isso é muita burocracia Muitas coisas por fora estão envolvidas Mas eu só estou dando A minha opinião E já tentando abrir o olho De todo mundo Que ainda acredita que Por algum motivo ou outro Esse futebol ainda se trata de PES Né rapaziada? Então basicamente Quero que você deixe a sua opinião Aqui nos comentários Se você gostaria Que o que acontecesse Que acontecesse Como eu estou falando Que a Konami vendesse Os direitos do PES E lançasse esse futebol Por fora Ou vocês acham Que eles deveriam Continuar dessa forma Como eles estão trabalhando atualmente Deixa aqui nos comentários Que eu quero muito saber A sua opinião Também clica no gostei E se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada Procuro por aqui Até a próxima E falou Tchau!